Olá amigos, nós estamos iniciando mais um Papo do Bem pela Rede Luz Espírita e hoje nós contamos com a presença do meu amigo doutor Sérgio Thyssen. Ele é cardiologista, trabalha no Rio de Janeiro, o divulgador da doutrina. Se eu fosse falar o currículo dele aqui para vocês, nós perderíamos todo o tempo do programa. Então nós vamos já caminhar para frente, agradecendo a sua presença, viu Sérgio? Que gentilmente sairá do Rio para vir aqui conversar conosco nesse Papo do Bem. E hoje nós vamos falar sobre autismo e o espiritismo. Logicamente tem muita coisa a ver e eu creio que todos nós vamos aprender bastante. Sérgio. Muito bem, muito obrigado, Aguinaldo, pela oportunidade, pelo convite. Obrigado a todos vocês. Bem, esse tema é um tema muito atual, se relaciona às nossas crianças, aos nossos jovens e adultos também, mas sobretudo crianças e jovens. De tal maneira que o transtorno do espectro do autismo é uma coisa relativamente nova, vamos dizer assim, na ciência médica, na medicina, porque essa questão foi descrita por um pesquisador chamado Leo Kanner em 1943, mas o número de casos realmente se tornou muito nítido, grande, mais recentemente, nos últimos 20 a 30 anos. De tal maneira que nós estamos vendo, e vocês todos conhecem algo sobre isto, como que um número muito expressivo de pacientes no mundo inteiro. Não é um problema no Brasil, nos Estados Unidos ou na França, é um problema universal, vamos dizer assim. E o número de casos aumenta de ano em ano, em qualquer lugar. As curvas quanto ao número de casos é sempre uma curva ascendente, íngreme, eu diria. Primeiro porque nós agora conhecemos um pouco melhor essa questão e o diagnóstico, ele é feito com mais antecipação e propriedade. Antes a questão não era conhecida e aí muitas pessoas tinham problemas e ninguém sabia o que era. Mas a ideia é de que é uma questão muito séria, como toda doença, como todo transtorno, nós temos casos leves, moderados, graves e severos. Os casos leves às vezes demoram para se definir um diagnóstico, mas os casos moderados e graves, eles são muito diferentes de tudo aquilo que nós conhecíamos e dos padrões da vida das crianças e dos jovens. Então, é uma questão delicada do ponto de vista médico, do ponto de vista de profissionais de saúde de várias áreas, porque hoje, se nós não incluímos a espiritualidade, os recursos da casa espírita, nós temos inúmeras modalidades de auxílio a essas crianças e jovens, de tal maneira que todos eles são úteis, todos eles são importantes. Por exemplo, boa parte das crianças dentro do espectro, vamos dizer, são não verbais, não se expressam, ou têm muitas dificuldades para isso. E aí, por exemplo, a fonoaudiologia é uma especialidade muito importante para ajudá-los. Então, essa é uma questão, nós vamos encontrar modalidades desenvolvidas nos últimos anos, tentando que se introduza algo novo, algo bom, algo que beneficie os nossos pacientes. Tudo é válido, claro que dentro de certas questões, questões de bom senso e propriedade. Mas, a ideia qual é? Muitos dos pacientes com autismo são medicados pelos colegas da psiquiatria. Seja por uma questão do sono, seja pela ansiedade, seja por um conjunto de possibilidades de algo que acompanhe as crianças e jovens com autismo. Outro exemplo é a questão das convulsões, de quadros epiléticos, que são como que um agravante, porque já temos o autismo e aí você pode ter uma mistura de um problema neurológico com um problema psiquiátrico. Ou seja, existem psiquiatras que medicam mais e psiquiatras que medicam menos. Por quê? Porque são ideias, pensamentos, abordagens diferentes, porque a ciência médica e a psiquiatria, de um modo geral, ainda não tem, vamos dizer, protocolos que são sugestões universais. Fica muito a critério do colega médico que vai cuidar daquele caso, seja ele neurologista, seja ele psiquiatra. Aliás, aproveitando, o diagnóstico, a definição para uma criança ou jovem com autismo tem que ser assinada por um colega da área. Alguém mais pode supor, mas não se pode rotular fora do prazo ou quando houver alguma dúvida, porque pode criar uma espécie de uma estigmatização. E isso não é bom para ninguém. Outra ideia importante é a ideia de que todo dia surgem ideias novas dentro da medicina e dentro das especialidades relacionadas à saúde mental, de um certo modo. Mas eu gostaria de lembrar para os amigos que estão nos acompanhando que, assim, eu sou espírita. Meus pais eram espíritas. Eu cresci, vamos dizendo, ouvindo falar dos postulados espíritas. Me tornei médico, depois eu fui estudar física, por causa das questões espirituais. E a ideia de que, por causa da chegada de casos de crianças e jovens com autismo na casa espírita, o que aconteceu? Nós fomos mobilizando os recursos espíritas, reuniões mediúnicas de desobsessão, fluidoterapia, o passe magnético, a pomada do vovô Pedro e outros aspectos interessantes, grupos de fluidoterapia, grupos de oração para os pais, porque quando o autismo é mais sintomático, a família fica muito afetada. A mãe, o pai, é um desafio para todo o contexto familiar. Então, nós temos que acolher todo mundo a partir do acolhimento de cada criança. Então, ao longo das últimas décadas, eu diria, nós temos recebido muitos casos, eu até diria, do mundo inteiro, pessoas pedindo ajuda, porque eu fui divulgando o resultado desse tipo de abordagem, uma abordagem espírita para as crianças e para as famílias destas crianças com autismo. E os resultados são muito interessantes, porque positivos e bons. E uma coisa muito nítida e também universal, como é também para outros problemas médicos, na área da psiquiatria, na área da clínica, da cirurgia, da oncologia, da neuro e assim por diante. Não existe doença, no sentido de que algo que é do corpo tão somente. Tudo que vem para o corpo tem origem na alma, tem origem no perispírito, tem origem em outras vidas. Por isso que a casa espírita pode ser muito útil nos cuidados a essas crianças. De tal maneira que a reunião mediúnica de assistência aos desencarnados ligados a cada criança é fundamental. Mas essas equipes têm que ser capacitadas, porque são questões complexas do ponto de vista espiritual. E não são todas as equipes mediúnicas no Brasil ou em outro país que terão como que as condições propícias para se entrar nos níveis de aprofundamento que esses casos, os mais graves, vamos dizer, mas os intermediários também, necessitam. Então essa é uma ideia. E o que é muito alviçareiro é a ideia de como é a criança antes do atendimento, como é a criança depois. Porque as causas do autismo, como as causas do câncer, da neoplasia, ou de um problema neuromuscular qualquer, digestivo mais importante, ou até de uma infecção por vírus, por bactérias, etc., tudo tem uma contrapartida espiritual. Ninguém adoece no corpo sem pendências kármicas. E talvez os casos de autismo sejam os casos, vamos dizer assim, em que isso é ainda mais nítido. Ou seja, é o antes e o depois. Às vezes, em uma reunião bem conduzida, a criança responde já se mostrando diferente no dia seguinte. Então essa é uma questão para nós conversarmos. A ideia da reunião mediúnica de assistência. Mas a fluidoterapia, o passe magnético, a água magnetizada e a pomada são recursos auxiliares de muita valia. E para que vocês tenham uma ideia, nós estamos participando de congressos mundiais de psiquiatria, aqueles congressos do mais alto fórum da psiquiatria mundial, levando casos de pacientes com problemas de transtornos mentais de um modo geral. Há anos, desde 1998, em Beijing, na China. E agora, mais recentemente, por causa dos casos de autismo, nós temos feito protocolos de pesquisa reunindo os pacientes com autismo e levando aos colegas, seja de Lisboa, em agosto de 2019, seja em Jerusalém, em dezembro do mesmo ano, antes da pandemia, os resultados. Dividindo essa semente espírita, médica, na área da psiquiatria, com os colegas do mundo inteiro. E eles olham muito admirados, porque eu vou mostrando resultados, eu divido os pensamentos dos postulados espíritas, falo de Kardec, falo de mundo espiritual, falo de mediunidade, e eles ficam muito admirados, porque é um médico que saiu de um país e foi lá levar como que uma experiência que é nova para todos eles. Mas o mais interessante, ou tanto quanto, é que os comitês científicos de todos os congressos de psiquiatria para os quais eu enderecei as pesquisas e os protocolos, todos eles aceitaram. Ou seja, é um avanço da psiquiatria, é um avanço da medicina, de um modo geral, porque eles têm espaço, eles abrem espaço para algo que até então nunca fez parte da ciência da psiquiatria e da medicina, de um modo geral. Então, essas são algumas considerações que eu gostaria de dividir com os amigos. E uma ideia, nós temos muito o que estudar, nós temos muito o que nos preparar, de capacitarmos as instituições espíritas para que elas tenham grupos de trabalho para receberem bem no acolhimento, todos eles, elas, tanto quanto fazerem algo realmente decisivo no sentido de uma boa evolução clínica, que é o que todos desejam. Então, é uma medicina que contempla a criança, o jovem, mas que vai ao mundo espiritual e contempla uma infinidade de espíritos em condições muito difíceis. E eu vou comentar com vocês algo que sempre foi muito nítido, algo que sempre foi muito surpreendente. A grande maioria dos casos de crianças com autismo moderado para severo, quando nós abrimos para o tal caso, seja do Tomás, seja do Joãozinho, do Pedrinho, independente de onde ele resida, onde ele tenha nascido, as suas condições clínicas, o que eles têm em comum? Autismo moderado ou grave? Nós encontramos ambientes de guerras. de conflitos muito sérios. Na maioria das vezes, conflitos recentes, guerras recentes. E uma outra questão muito delicada que encontramos também muitas vezes é o drama da escravidão. Escravidão no Brasil, escravidão em países centro-americanos, escravidão nos Estados Unidos. A relação do sofrimento alheio com o sofrimento das nossas crianças dentro do espectro. Por isso que é necessária essa capacitação. Como lidar com um espírito ou dois influenciando na mente de alguém é uma coisa. Mas, quando nós temos centenas no mesmo contexto, como lidar com eles todos para um benefício real, um benefício abrangente e definitivo. Porque, aconteça o que acontecer, aquele aspecto do mundo espiritual está tratado, estará sendo tratado. E a criança, o jovem, a família, todos são libertos. Eles, lá do mundo espiritual, libertos das questões que sofreram. Porque há um vínculo entre as duas partes. Então, é um processo de libertação. E quem não deseja isso? Mesmo as crianças que não têm mais, porque perdem a memória, nenhuma ideia do que acontecera antes, e aqueles que estão sofrendo ainda, estão lembrando e sentindo ainda como que o sofrimento vivido, às vezes, por décadas, às vezes, por séculos, dependendo de qual foi a questão. Então, é um trabalho espírita envolvendo a mediunidade e os recursos de qualquer instituição que se prepare para isso. E o mais interessante de dividir com vocês é o bom resultado. Com uma reunião, e como nós vamos seguindo os casos, se não houver uma melhora nítida numa primeira reunião, é porque tem mais questões pendentes. De tal maneira que, daqui a um mês ou dois, nós entramos de novo para estarmos ajudando em outro contexto, em outro aspecto da vida ou de alguma vida daquele que é o pacientezinho em questão. Então, nós estamos conversando estas coisas com colegas espíritas de vários lugares, exatamente isso, para que essa semente seja bem conhecida, para que grupos de trabalho sejam como que capacitados para isto. Por quê? Porque, lembram, como eu comentei, o número de casos é quase uma exponencial. e nós não sabemos aonde isto irá no nosso futuro recente. Então, se a casa espírita pode já ajudar, e pode, e muito, tudo que nós investirmos de capacitação hoje poderá ter desdobramentos lindos para o futuro, aliviando o sofrimento que já existe e que ainda nós teremos porque muitos espíritos que se comprometeram muito no passado estão sendo despedidos do mundo espiritual de certas regiões onde permaneceram por muito tempo para que tenham uma oportunidade nesse período de transição planetária para ganharem o amor dos pais, sobretudo das mães, mas dos pais também, da família, dos irmãozinhos, dos profissionais todos da área da saúde que estão como sendo que convidados a contribuírem para cada criança e, por assim dizer, para todas elas. Mas a questão espiritual é importante em todos os processos de adoecimento, de sofrimento humano e não é diferente no caso das nossas crianças com autismo. Então eu diria que isso é urgente porque enquanto a abordagem espírita não for colocada à disposição das crianças, isso significa perpetuação de sofrimento de todos os envolvidos. e também de nossos queridos irmãos desencarnados que estão também sem o saberem aguardando um socorro, um acolhimento, uma mudança de condições pessoais, um resgate porque eles estão sofrendo, às vezes, já por muito tempo. Imaginem uma criança de hoje no Brasil com questões ligadas à guerra do Vietnã, à guerra do Camboja, a campos de extermínio durante a Segunda Guerra Mundial e isso tudo já tem décadas e o sofrimento continua. Então é uma forma de nós despertarmos para isso tudo e através da reunião mediúnica nós, séria, como dizia Kardec, nós irmos de volta ao mundo espiritual, de volta ao passado, por que não? Porque o passado é presente. Nós é que dividimos a vida em passado, presente e futuro. Essa é uma outra questão, mas não é para hoje. Mas a ideia de que tudo está pendente, quase tudo, esperando a nossa mobilização para nós sermos úteis nas mãos dos espíritos mais bem preparados que eu conheci. Sérgio, uma questão. Esses casos são sempre reencarnações compulsórias? Ao mesmo tempo, existe caso em que no autismo inicial, mais leve, existe uma, entre aspas, uma cura em que a pessoa volta à normalidade e segue fazendo as suas tarefas dentro da comunidade? Então, Aguinaldo, olha só, em relação à primeira questão, mesmo nos casos mais leves, há como que uma ideia de compulsoriedade. Mas tudo é proporcional aos contextos e às suas gravidades quanto às questões antigas do passado de cada um. Seja o passado recente, muitos casos que nós cuidamos são da vida anterior, outros são de mais tempo atrás, mas são dramas muito recentes. Então, se não é compulsório, é quase isto. É algo que não brota dos próprios espíritos enfermos no mundo espiritual, necessitando de assistência, de um progresso que advenha deles reencarnarem. em geral, são bem feitores que, conhecendo todos os dramas em contextos de sofrimento, propõem algo, mas na maioria das vezes é algo como que exigido, do tipo, não podemos esperar mais, a hora é agora, vamos aproveitar isto. Para vocês terem uma ideia do como isso às vezes é delicado, Aguinaldo, quantas vezes a criança está em vigília apresentando todas as manifestações de um autismo moderado ou grave. Quando ela dorme, ela desce, ela volta a estar no ambiente de onde ela foi trazida para reencarnar, junto daqueles com os quais esse espírito se envolveu nos dramas que se deseja socorrer. Muitos espíritos de hoje autismos mais sérios já nos disseram de não quererem estar onde estão no âmbito da família, vivendo a vida como uma outra criança, qualquer, claro, que com as devidas adaptações. então assim, é bem delicado e claro que quanto mais grave o caso, mais sérios são os dramas que se deixou para trás. Agora, Sérgio, a gente sabe que toda reencarnação compulsória tem algum espírito lá no mundo espiritual que hipoteca solidariedade ao caso reencarnante. os pais quando vêm eles têm ligação com esse passado desse espírito ou eles vão submeter uma prova ou é uma missão? Na verdade, Aguinaldo, é um pouco de cada. É muito nítido algo, por exemplo, espíritos tiveram que esperar vivendo seus dramas por causa dos seus erros pretéritos que certos espíritos evoluíssem, crescessem, amadurecessem do ponto de vista de sentimentos e de virtudes. E na medida em que mães e pais, estes espíritos alcançaram um determinado patamar evolutivo de adiantamento moral, eles são requisitados pelos benfeitores que querem o melhor para todo mundo. E eles, durante a noite, são, vamos dizer, visitados por esses espíritos mais elevados e há toda uma reunião no sentido de, olha, nós temos alguns espíritos que vão depender muito do amor que vocês desenvolveram, da qualidade dos vossos sentimentos e esses espíritos têm a ver com o vosso passado. E aí eles mostram, porque é natural que haja dúvida, de tal maneira que tudo é bem preparado. Então, olha, ele precisa vir, ou ela, na maioria das vezes, as crianças são meninos numa relação de quatro, cinco para um. Sempre foi assim e continua sendo. E isso tem a ver com as guerras, mas essa é uma outra questão. De tal maneira que esses espíritos que serão as mães, os pais, já tendo eles outros filhos ou não, eles são preparados e eles são conscientes por causa da influência dos benfeitores. E aí eles vão dizer sim ou não. no sentido de livre-arbítrio. Desejam ou não. E eles veem aquilo que entrelaçou todos eles no passado. E a grande maioria dos pais, sobretudo das mães, aceitam muito bem, vamos dizer, a missão, a tarefa, não é? Porque não é uma tarefa, vamos dizer, para espíritos mais elevados, mas é algo de suma importância. Porque lembrem-se de algo, a interdependência de nós todos no planeta Terra. O benefício, o progresso de um, de outro, beneficia a todos. Todos aqueles que se elevam, levam os outros todos para cima. Então, todo o bem que se realiza, todo o progresso alcançado, reverbera em toda a humanidade. Por isso que os espíritos mais preparados estão engajados em todas essas questões ligadas à medicina, espiritualidade e doutrina espírita. Então, esta é uma ideia, assim, a aquiescência dos pais de receberem aquela entidade, aquele filho, um espírito, que vem de um passado remoto. E querem ver uma curiosidade, eu tenho casos, e há esses casos no mundo inteiro, em que um casal tem gêmeos e os dois podem ter autismo, um mais importante, outro um pouco menos. Eu tenho o caso de trigêmeos, uma menina e dois meninos. Os três são com o transtorno em graus variáveis. O que é isso? Não é da genética, como muitos colegas são inclinados a pensar, por causa do caráter ligado à gemelidade, mas é porque estão eles ligados, os três ou os dois, aos mesmos contextos. E aí a expiação, as provas, são para os três a níveis diferentes, porque cada caso é um caso. Ninguém vai sofrer algo que não seja o mínimo diante daquilo que gerou no passado. Não é porque a misericórdia divina está no grande universo e, sobretudo, aqui, num mundo de expiações e provas como a Terra. Interessante. Nós temos que encerrar o programa. Quero agradecer imensamente a sua participação. Foi muito lúcido e eu quero crer que todos vocês gostaram bastante e também, através da internet, vocês podem estar assistindo os programas feitos pelo nosso Sérgio Tissem falando sobre esse assunto. Agradeço a todos pela participação, um abraço carinhoso e até quarta-feira que vem com o nosso próximo Papo do Bem pela Rede Luz Espírita. Tchau. 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 Tchau.